Música 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 Resulted by Sonny Records Sonny Records Mera dil ro raha hai Tjeri yad mein obi wafa Mera dil ro raha hai Tjeri yad mein obi wafa Uma vez que me diga, uma vez que me diga Quia minha vida, meu coração está rindo Em me lembro, 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 meu coração está rindo Agora você me lembra, você me lembra Só que você me lembra Meu coração está rindo, meu coração está rindo Meu coração está rindo, meu coração está rindo